E aí Então um túnel para bebidas explosivos bem como se espera da cultura dos anões não é ridicularizar uma cultura que você ajudou a debilitar Ataque vindo por trás Não cara, caralho Onde? Onde é que eu taco isso aqui? E se eu tacar isso aqui em mim, será que eu morro? Cuidado, bicho, parece inflamável Legal Legal O bicho congelado, velho Mais um vazamento de óleo Ah, o vazamento de óleo da sorte Nada a mais? É mais nada? Mano, é sinistro o pesadelo O que que foi isso? É um bicho ali em cima É um bicho ali em cima É um bicho Que? Onde é ele? Sim André, é você? Sim, eu quero falar com Kratos Escuta, você tem que me colocar no lugar do Brock Ele não pode falar com a dama Não, não peça de novo Mas... Ah, não E aí, o que é que tá roubando, velho? Eu pensava que ele tava com ciúme, mas não, o barato é mais embaixo Não é culpa dele o Atreus ter fugido Ou você está só sendo o campeão do Brock Outra vez, você tá fazendo insinuações e sabe disso O homem mais inteligente e vivo não consegue juntar as peças Os gigantes escondem uma figura misteriosa que muda o destino do Ragnarok E você está ignorando o único candidato lógico que lutou contra os deuses e venceu Eu não sou um campeonato Bom, cada um tem uma troca Caramba Reflexo E são da Glacell que faz a dança de gênero e congelam os inimigos no caminho Parece que os portões estão ligados Deixa se consegue quebrar aquele elo ali Não, calma Calma Aí Ué Por que que é isso? Por que que tem isso aqui? Pedra do anoitecer Sim, mas como? Bosta Estou tentando mirar para lá, mas não mira E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bacana, quando eu encontrei o ponto G, quando eu encontrei o ponto G do bagulho, e se eu tocar um bocado, será que fica por mais tempo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nesse sinistro, vocês estão fazendo o processo de abelso. Eram perigosos se não atuarmos deles. Calca! Caralho! Eu não vou embora até achar isso aqui. Ai, caralho! Que susto! O que é isso? Tem uns bichinhos fofinhos hoje, mano. Achei! Nossa, olha que idiota! Eu já tava, mano. Que susto! 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 O que tu as reib할 chão? rí? A Mãe do Atreus era uma gigante, não é? Ela era uma pessoa. Sim, ela não era alta como uma casa. Eu sei que nem todos os gigantes são gigantes. Mas nada de errado em uma diferença de tamanho ou de número de membros. Nada mesmo. Sim. Sim, sim. E aí Por que tá caindo água aqui, velho? Mano, eu tô voltando. Pra onde eu tenho que ir, pelo amor de Deus? Ah, é aqui. Nossa. Pronto. Agora dá pra abrir o outro portão. Por que a pergunta? Eu estava só pensando que Odin antagonizou os gigantes por gerações. Quase exterminou eles duas vezes. Agora você talvez possa ajudar a pará-lo de uma vez por todas. Não pense que você sabe o que ela queria. Eu não disse nada que você não pensou. Os segredos dela assombram cada passo seu, não é? Se falasse das suas dúvidas, elas não iriam explodir quando você fala com o seu filho. Eu não tenho dúvidas. Ela sabe o que deixei pra trás. Ela jamais teria me pedido isso. E por que pediria? Ela viu seu destino. Três mortos na família de Odin por causa do caminho em que ela colocou você. Não acha que ela sabia o que ia acontecer quando mandou você para Yosunhai? Isso é apenas uma suposição. Nossa senhora. Eu me ab väldigt personal, não é? Ele não se reviste para vocês. Ele não é um lugar para mim. É uma suposição. Não sei. Eu melhor. Eu me abriu. Como que você vai fazer com essa outra? Eu peço. Eu não sei. Caralho cara, meu deus, eu vou morrer, eu vou morrer e não tem vida. O bicho não sai de mim. Eu tenho que ter freio, eu tenho que ter. Porra! 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 Mano, olha isso! Não dá pra usar o triângulo dessa arma, velho. Porra! 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 Eu não estava provocando você ou duvidando do seu casamento. Só me parece que os seus pensamentos ainda não estão acompanhando os seus instintos. E disso eu entendo. Porra! Não dá. Não dá pra usar o triângulo das lâminas, mano. Demora muito até pra pegar o bagulho. O bagulho. Nossa, eu vou morrer. Demora horrores. Eu vou morrer hoje. Quando sairmos daqui, vou dar espaço para você. Deixa você pensar com calma se está pronto para o que significa fazer a arma. E usá-la. Sim. Mas isso eu vou deixar só para a semana que vem, eu acho, eu espero. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo e é isso. Tchau.